do Cruzeiro, do clássico, dizendo que não tem mais rival e etc e tal. Isso não se faz, principalmente com um adversário do tamanho que é o Cruzeiro, independentemente de que série esteja. Mas, Rapsod, vou guardar o Elton, o homem tá no veneno. Tá bravo aqui do meu avião. Mas e você? Você esteve lá ontem, passou por tudo que a gente tá falando, e aí? Eu vou pegar todos os aspectos. Primeiro, essa questão do banheiro, muito errado da parte do atleta. Não há necessidade nenhuma de tirar porta, não há necessidade nenhuma de tirar vasilhame. Pra mim também poderia servir a cerveja, é dinheiro que vai entrar. E o Ronaldo, quebrou? O Ronaldo vai ter que pagar e pronto. Processa o Ronaldo, expõe ele aqui, ó, caloteiro, não quer pagar, se falar que não vai pagar, e aí vai pro pau, vai pra justiça. Então o Atlético tinha que agir com urbanidade, e não agiu com urbanidade. Sobre a bandeira, não tinha que ter bandeira ali. Não concordo com vocês aqui, que o Atlético também foi quinta série, de maneira nenhuma, porque isso não existe em nenhum estádio do Brasil. E eu já fui em vários. Do time chegar lá, a não ser quando é campeão. Quando é campeão eu já vi. Quando é campeão pôr a bandeira e tudo. Mas sem ser campeão não existe a hipótese de você ir na casa do adversário, e tampar patrocinador, e tampar escudo do adversário. Não tinha patrocínio ali não, né? Isso não é feito. Não, mas tinha o escudo do Atlético. Não tinha patrocínio ali não. É a regra, é a regra. Tinha tudo na arena emergente. Não pode, se não aparece no vídeo. Não interessa, mas pode. Ali é o espaço do Atlético. O Cruzeiro está ali como convidado, ele não pode pôr a bandeira dele. Só um exemplo rápido, esse é o meu ponto. Só pra finalizar, só pra finalizar. Senhor de urbanidade. Não, é só que em relação a isso que ele está falando, é como chegar no estádio de independência, e no lugar onde está o símbolo da América, colocar uma bandeira de qualquer tipo de... Então, só isso, peraí, 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 peraí. E é errado. Eu posso falar hoje no ITG? Então eu já tinha imaginado que não daria. Eu já tinha imaginado que não daria. Eu já tinha imaginado que não daria. Não, não, é só sobre esse parênteses que abriu essa discussão. Hoje eu fiz questão de pesquisar sobre quando foi coberto o símbolo do América no estádio de independência. O Atlético foi multado por não cobrir. Era a ordem da Comembol cobrir o símbolo do América. E o Atlético não quis cobrir e foi multado em 25 mil dólares. Porque no contrato não pode. Eu fiz questão de buscar isso. Então, assim, já teve uma oportunidade semelhante que o Atlético preferiu não cobrir. E aí a Comembol, que fez a cobertura, era um pano preto que tirava o nome América e também cobria o símbolo B. Eu estou querendo comparar um jogo de Libertadores dentro do estádio com a transmissão daquele momento ali. Calma, calma. O que eu estou querendo dizer é que conto com tudo que vocês falaram. Tudo, tudo. Absurdo, ridículo que o Atlético fez em tirar a porta de banheiro. Isso aí, gente, todo mundo vai concordar. Isso é unânime. Isso é unânime. Isso é unânime. O que vale o questionamento e a discussão é a bandeira ali naquele local era propício ao cruzeiro? Eu, na minha visão... Você está reduzindo tudo que aconteceu para você pegar isso aí. Eu, na minha visão... Isso é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Então, por isso que ele cabe discussão. Qual é, Alton? Quando é o menor dos problemas, ele cabe discussão. O menor dos problemas... Agora, o maior dos problemas é o tirar a porta. Você cortar, eles cortaram... Olha para você ver. Você imagina se ali falar... Não, não, não temos como chegar com o microfone. Eles cortaram o direito da empresa de trabalhar, velho. Não, mas aí é o cruzeiro que cortou. Porque eu estava lá, porque eu estava lá. E aí o que aconteceu foi solicitado a eles. Olha, tirem a bandeira, não pode, assim é cessado. Os caras do cruzeiro disseram, não vamos tirar e vai ficar aí. Aí você fala, vai manter a bandeira aí? Então, irmão, você se vira para dar a tua coletiva. Quando você for para o Mineirão, quando você for para o Mineirão fazer o Clássico lá, se você ganhar do Cruzeiro, você mete a bandeira lá. Mas, gente, para que você vai fazer o Minerão? O Mineirão não é estágio do Cruzeiro. Nunca aconteceu. O que é que o Mineirão não vê ele? Como o mandante é? O Mineirão não vê. Como o mandante é? Mas mesmo que seja. Como o mandante é? Aqui, mas nunca aconteceu. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem, mas você devolveu, desligando o sol. Não, não, para que devolver? O Cruzeiro optou por isso. Absoluta. O que? A Minas Arenda vai cair? Ano que vem, não, não vai cair. Vai ser uma administração conjunta com a Minas Arenda. Então. O Cruzeiro acertou a Minas Arenda. Mas o Cruzeiro pode pintar de azul e branco. Aí, não tem problema. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É só o que é o mandante. Nós estamos debatendo aqui a questão seguinte. Uma coisa é um ânimo. Tirar porta de banheiro, não vender cerveja, não ter papel de jeito. Só um maluco para discutir. E nós não vamos discutir isso. A questão da bandeira, a questão da bandeira, o que me incomoda é mentira só, cara. Falei isso com o Genta aqui antes. Porque a alegação do Vitor, eu ouvi o Vitor Rio falando isso com o pessoal da Atlético. Ele disse que, ó, não, nos jogos do Cruzeiro a gente faz isso no Mineirão. Todo jogo do Cruzeiro. Aí, cara, eu tive o cuidado de pegar a imagem que eu fiz em Cruzeiro e Flamengo dos RK. Eles não fazem isso no Mineirão. E o único ponto que me incomodou nesse caso é a mentira. Cara, quero fazer para provocar, cara. Isso foi, isso é o que eu acho que foi. Desculpa o palavrão. Mas quero fazer, se dane. Sabe o que eu acho que aconteceu? Foi tanta pilha antes do jogo que colocaram. Principalmente, é importante, eu acho que foi o primeiro clássico, que é muita gente que não está envolvida com esse negócio, tanto lá do Atlético quanto do Cruzeiro, não entende ainda o que é esse clássico. Eles não entendem. É fácil você ir para o microfone e falar o que falou. Deixa eu dar um toque aqui para as pessoas que fazem isso. Tem sete anos que eu trabalhei lá. Isso é só munição. Faz isso, mas não. Você está ajudando para caramba o seu rival. Você leva isso, você tem uma provocação, leva para o campo. É lá no campo que você vai desestabilizar. Não é antes falando, não. Eu acho que teve tanta treta antes que criou toda essa animosidade. Eu gosto de clássico é com treta. Quando não tem treta no clássico, vai jogar um clássico de amiguinho. Você é um maluco, você não entende nada. Tem que ter, tem que ter ali a situação que acontecer, a provocação. O vídeo do André Goulardini foi para o vestiário do Cruzeiro. Mas se o Atlético perdeu o jogo para o Cruzeiro, porque o vídeo do André Lamonier foi para o vestiário do Cruzeiro, tem que acabar. O Atlético perdeu uma incompetência do seu jogador. Nós estamos falando de um fato. E quando a gente se apega só a isso aí, aí nós estamos desmerecendo o Cruzeiro. Estamos nos apegando não só a esse fato. Esse fato é um combustível. Aí o resto das coisas que nós comentamos aqui, mais combustível e os caras correram mais, competiram mais, foram mais organizados e ganharam o jogo. Aliás, o Gêmeos, o Will Strick, tinha um negócio que ele fazia nos treinos que era o seguinte, pegava o zagueiro, Genta, meu zagueirão. Aí pegava a bola e jogava pertinho da canela do zagueiro. Se ele fosse de cabeça, ele falava, fica aqui do lado. Aí pegava outro zagueiro, jogava a bola baixinha, aí o zagueiro ia de cabeça, ralava a cara na grama e tal. Aí ele falava, fica aqui do lado. Aí jogava para o terceiro zagueiro. Aí jogou para o terceiro zagueiro, baixinho zagueiro, meteu nela o bico. Pá! De canhota. Pá! Mandou lá na arquibancária. Esse é meu zagueiro. Vocês dois estão dispensados. Pode rescindir. Porque um zagueiro que a bola está na meia da canela, ele vai de cara. A gente falou isso, Jéber. Mas calma que nós vamos falar. Não, não. É sobre isso, Jéber. É rapidinho.